Olá! Segunda-feira, 27 de março, o blog do Vitão fala aqui direto dos estúdios da Rádio ONG, onde toda segunda-feira é feito ao vivo das 3 às 14 do Timão Universitário e vamos falar justamente do clássico Corinthians de São Paulo. São Paulo e Corinthians, que é a torcida única. Primeiro a lamentar a tragédia, a morte do torcedor de São Paulo, que caiu ali no último andar do Monobidas arquibancadas. São Paulo, obviamente, não tem nada a ver com isso, nem o clube, mas, enfim, independente de quem tem culpa, não tem a culpa, de onde foi, de quem torça, é sempre uma morte trágica, que, enfim, é uma pena. Nos solidarizamos com a família do torcedor morto. E sobre o jogo em si, foi um jogo muito ruim, especialmente no primeiro tempo, foi horroroso, não aconteceu nada. São Paulo disse que teve mais posse de bola, mas o Cássio não fez uma única defesa e o gol de São Paulo veio de um frango do Cássio, isso é muito mal do gol. E o Corinthians só empatou porque Michael estava cacarejando de vez de marcar o jogo, deixou o jogo totalmente livre. Foi um jogo ruim, mas, enfim, foi melhor para o Corinthians o resultado por jogar fora de casa, com torcida única do São Paulo, e jogou para empatar. O empate foi um pouco menos ruim para o Corinthians. No final das contas, estão todos classificados, né? Santos está classificado, Palmeiras está classificado, Corinthians está classificado, São Paulo está classificado e tudo indica que nas semifinais, eles, cada um fazendo a sua parte, teremos um Corinthians e Santos, um Palmeiras e São Paulo nas semifinais, tá certo? E no Palmeiras empatou com a Dax, garantiu no sábado a liderança geral da primeira fase, o Santos vai pegar a ponte preta, tudo encaminhando. Agora, sobre o jogo em si, queria falar do Michael, que imitou uma galinha. Eu não vejo problema nenhum, né? A pessoa imita, o Viola imitou porco, ele imita o que ele quiser, só que depois tem que ser homem, né? Depois da entrevista dizer que não imitou ninguém, que não provoca. Ou é homem ou não é homem para imitar as coisas e bancar? Eu não lembro do, o Cássio falou bobagem na véspera, teve piada homofóbica com o São Paulo, mas não veio ele desmentir, né? Seu Michael ou faz ou não faz, depois falar que não fez é feio. E o pior do clássico, que foi ruim, foi o nosso senhor Vinícius Furlan, de forma ridícula, não expulsou o Wellington Ney, depois de 25 minutos, expulsou sem motivo, depois compensou com o clássico, tem uma atuação trágica, o Corinthians foi mais prejudicado, porque o Wellington Ney era para ser expulso aos 23 minutos do segundo tempo. Agora, dá para falar muito de arbitragem de São Paulo, porque no Rio de Janeiro, em Brasília, no clássico carioca, Vasco e Flamengo foi ainda pior, né? O Indy deu um pênalti absurdo para o Vasco empatar o jogo, depois simulou uma queda, quando o Luiz Fabiano desequilibrado deu um peitão, né? Assim, horror a nossa arbitragem, né? Ainda bem que amanhã o blog do Vitão vai falar de seleção brasileira, já que é data FIFA, Brasil e Paraguai, esquecer um pouco os estaduais, porque na semana foi muito ruim. Melhor para o Corinthians que o jogo, o artilheiro dos clássicos, que decidiu o clássico contra a Santos, o Palmeiras voltou a marcar e manteve o Corinthians como o único invicto em clássicos na primeira fase do Paulista. A partir da semana que vem, a partir do final de semana que vem, né? Já começa de verdade o Paulistão com os quatro jogos, né? E eu acho que essa vez, faz tempo que não acontece isso, passarão os quatro grandes, aí sim, grandes semifinais, como continua falando a pontuação, tudo indica que teremos um Palmeiras e São Paulo, um Santos e um Corinthians semifinais. Será um final legal para o campeonato que começou bem meia boca, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso aqui no blog do Vitão. É tudo nosso aqui no blog do Vitão.